E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 14, 27 a 31a. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo. E individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos a saber. Dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 99. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabe que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas, dando graças. E em seus átrios, com hinos de louvor, dai-lhe graças. Seu nome bem dizei. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Amém. 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 Amém.